Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vou responder umas perguntinhas de vocês, faz muito tempo que eu não respondo e eu amo esse tipo de vídeo. E a Franciele, minha primuxa, vai ler essas perguntas e eu vou responder, então eu não vi nada ainda. Vai, miga, começa. Fala alto. Como você se sentiu... Quem perguntou? Peraí. Quem perguntou? Calma, a produção tá meio bêbada, vai. Tá, a Esther perguntou, como você se sentiu quando foi maquiar uma cliente pela primeira vez? Ai, foi. Nossa, chegou a me dar um nervoso de novo. Sério, foi desesperador a minha primeira cliente. Eu não tinha estúdio, ela maquiava na minha casa e ela tava grávida. Tipo, bem grávida. Tava quase ganhando, ela ia fazer o book de gestante. Meu quarto é super pequeno, muito pequeno mesmo, é menor que meu estúdio, meu estúdio é pequeno. Tinha uma cadeira de maquiadora no meio... Pensa isso, Priscilia. Uma cadeira de maquiadora no meio do quarto. A gestante e a fotógrafa dentro do meu quarto, que eu não sabia onde ela ia enfiar, ficou deitada na minha cama praticamente. E eu, um suador, aquela era verão e a gestante suava. E eu não tinha, tipo, ar-condicionado no meu quarto. Foi horrível. Eu levei duas horas pra fazer aquela maquiagem, duas horas e meia e assim, ficou horrível. Tadinho, eu queria muito saber quem ela é, lembrar do nome dela e tudo. Pra eu dar uma maquiagem hoje em dia e saber como é que tá o neném também, né? Porque querendo ou não, eu fiz parte disso. Só que assim, maquiagem horrível, eu me senti muito mal. Só que foi bom pra mim, porque eu percebi que tinha algumas coisas e eu não tava muito segura. Então assim, que leite sou eu faço o quê? Meto um ventilador na cara dela. E eu tinha ventilador separado. Então eu fui aprendendo aos pouquinhos. Quanto mais a gente faz cagada, mais a gente aprende. Então, é isso. A Karine Luvi perguntou, você é formada em algo? Sim, moça. A gente tem que ser o quê? Maquiadora e maquiadora formada. Uma puta formada, que nem dizem por aí na internet. Eu sou formada em administração, formei o ano passado. Tem vídeo aqui no canal sobre o Arrumpa-se Comigo pra minha formatura, pra minha colação também. Tem eu falando do meu TCC, o meu desespero com o TCC. Mas no final deu tudo certo. E faz um aninho já que eu tô formada. Stephanie Barbosa Makeup perguntou, qual a situação mais difícil que já passou com uma cliente? A mais difícil? Ah, eu acho que eu contei quando eu gravei o vídeo com a Juline. Beijo linda! Foi com uma noiva que ela não desmarcou comigo. E eu tinha marcado meio que a tarde inteira pra ela. E no dia eu ligava pra ela, ela não me atendia. Eu contei com mais detalhes, vou deixar o vídeo aqui embaixo. Foi bem frustrante, tão frustrante, que eu pensei em parar de maquiar. Como o ego é frágil, né? Eu hoje penso que assim, eu nunca deixarei de maquiar por conta de terceiros. Só se fosse algo dentro de mim maior do que a minha vontade de maquiar. Mas me abalou muito essa situação. Então eu acho que de todas essa foi a pior. Aguilar Ana Cláudia. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. Faço dia 13 de julho. Canceriana, com ascendente leão e lua em virgem. Olha, não. É lua em virgem, que linda. Estéria perguntou, qual a tua maior dificuldade em ser maquiadora? A minha maior dificuldade em ser maquiadora é me organizar com a agenda e responder clientes. Não tem uma pessoa que responda o WhatsApp pra mim e isso é muito difícil. Então mistura muito amigas com família, com grupo de trabalho, com pessoas querendo marcar. Organizar agenda quantos meses antes de abrir. Isso ainda é muito difícil pra mim porque as pessoas não respeitam. Se tu abre a agenda um mês antes da data, elas querem que tu abra três meses antes. Mas, tipo, três meses antes eu nem sei o que eu vou fazer em março. Não sei se eu vou viajar, não sei se eu vou estar aqui. Então essa é a parte mais desgastante de ser maquiadora. Porque tem cliente que me chama uma da manhã. Quando tem cliente que me chama cinco da manhã, eu já recebi ligação de cliente às três da manhã. Olha que absurdo. Então, assim, tipo, é Lu, né? Bia Simeão, dá dicas para durar a make nesse calor. Tá. Primeiro, como é que é o cuidado da tua pele? Como que tu cuida dessa pele? Porque isso é muito importante. Se tu tem uma pele ressecada, ela precisa estar hidratada. E se tu tem uma pele oleosa, ela precisa estar hidratada também pra não produzir mais oleosidade. Outra coisa, sinceramente, não usa maquiagem. Sério, não usa. Faça um corretivinho básico, um rimeuzinho à prova d'água ou resistente. Mas base, coisa muito pesada, eu não uso. Então, eu não tenho por que te indicar uma solução milagrosa, porque não tem. Eu vou fazer no meu canal uma maquiagem, eu acho que de ano novo. Sem base, só com um pouquinho de corretivo. Eu quero mostrar pra vocês como tem como ficar com uma pele bonita, mesmo sem estar totalmente camuflada, né? Mas isso se a tua pele tá cuidada, com certeza. Thalita Oliveira Marques, sobrancelha é natural? A minha? A minha é? Quer dizer, depende do que é natural pra ti. Eu tenho um pouco de micro pigmentação aqui no arco da sobrancelha. Mas quando eu fiz a micro, eu falei pra Ju, que foi a Juliane que fez. Hoje ela não trabalha mais com isso, eu acho. Quando eu pedi pra ela fazer, foi não fazer em toda a sobrancelha, só no ponto alto mesmo, onde eu tinha falhinhas. Só isso, o pelinho é natural, a grosseira dela é grosseira. Enfim, ela é natural, semi-natural, vai. Graziele perguntou, a base sempre sai do meu nariz. Alguma sugestão para não sair? Meu, eu não sei. Sério, de todas as perguntas que me fazem, essa é a que eu mais recebo. Eu não sei porque existem vários fatores pela base sair do teu nariz. Pode ser por falta de limpeza nele, pode ser falta de hidratação ou hidratação excessiva. Pode ser a base que não combina pro teu tipo de pele. Pode ser que tu tenha incorrimento no nariz e tu passa muita mão no teu nariz e tu não percebe porque isso é natural de ti. Então eu não sei, só convivendo contigo, conhecendo teu rosto, conhecendo teus produtos, pra eu te dizer, não amiga, tu tá errando nisso. Pode ser a combinação do primer com a base. Pode ser, enfim, a base que não presta. N motivos. A criança se perguntou, vai ter especial de fim de ano no canal? Não sei, porque eu trabalho em outros lugares também, então eu não consigo fazer vídeo todos os dias e eu acho que o YouTube tá bem saturado também de vídeo todos os dias. Mas eu quero fazer especial em relação a maquiagens. Fazer maquiagens para o Natal, maquiagens para o Ano Novo, se for isso sim, mas vídeo todo dia não vai rolar. Dara Vitor, qual foi a produção de maquiagem que você mais ficou orgulhosa de fazer e qual a mais bonita? Beijos. Hum... Eu gosto de todas as minhas maquiagens que eu posto. Tem algumas que eu posto também que eu não gosto tanto, por isso que eu criei a cliente real. Porque acho importante eu mostrar pra vocês maquiagens do dia a dia, normal. Eu tô no meu Instagram todo sábado, eu boto nos stories todas as maquiagens que eu fiz no dia. E isso é importante pra nós, pra gente se aproximar. E vocês perceberem que as maquiagens são comuns, tá? Não é sempre aquela drag queen, muito brilho. Porque a gente atende pessoas reais, né? A maquiagem que eu mais tive orgulho, pelo grau de dificuldade, foi uma maquiagem toda colorida. Vou deixar a fotinho dela aqui na minha modelo Bárbara, minha amiga também. É uma maquiagem que eu fiz inspiração na Make Up by Alina. Toda colorida, azul. É a que eu acho mais bonita também, por ter várias técnicas diferentes, várias cores. E é a que eu mais tenho orgulho, porque foi um desafio. E tem vídeo dela aqui no canal, vou deixar aqui embaixo também, pra vocês verem como foi a construção. E os produtos que eu utilizei, é uma maquiagem bem diferente e que inspira muito. Maquiadora Marcela, qual o próximo objetivo como maquiadora? Nossa, tem muito, sério. 2019 vai ser o ano dos cursos. Só isso que eu tenho pra te dizer. Eu tenho mais de... O curso online, que eu falei pra vocês, que vai rolar. Nossa, tô explodindo falando isso. E vai... Nossa senhora, sério. Eu tô estudando tanto pra esses cursos, eu quero fazer também mais curso VIP aqui no estúdio, divulgar mais datas e, quem sabe... Nossa, o próximo eu não vou falar, tá? Porque é sério, é muito fofo, é muito mistério. Mas é que ainda não tá concretizado, entendeu? Então se eu falar, sei lá, eu não quero dar falsas expectativas, mas vai ser muito bom pra meninas iniciantes. Ju Fernandes, quando você começou a pesquisar sobre feminismo e como começou? Faz tempo já, acho que faz uns 4 anos. Eu participava de um grupo, nem sei porque que eu tava naquele grupo e a galera era muito feminista e outros não eram feministas e aí vivia tendo treta, muita treta nesse grupo do Facebook e eu, tipo, lia tudo. E eu concordava muito com as feministas, então eu descobri que feminismo era bom nesse grupo porque eu concordava com aquelas pessoas. Então meio que deu um start. Aí eu fiquei com sede de pesquisar mais. Aí teve o Enem, que o tema foi feminismo. Foi um, meu, foi um baque na internet. E a partir disso eu comecei a pesquisar bastante blogs, ver vídeos, ler livros e pesquisar. E me ajudou muito porque nessa mesma época eu tava com anorexia, então eu sofria muito de baixa autoestima, eu era muito gordofóbica também. Então eu precisei passar por isso pra evoluir como pessoa. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Tanto como pessoa mais empática, pessoa mais ligada nas questões sociais. Por isso que eu fico um pouco ofendida quando as pessoas falam assim eu não me importo com o teu lado político, eu me importo com as tuas maquiagens. Não se importe porque o meu lado político é 100% de mim e anular isso dói no meu coração. Eu não sou só maquiagem. Aliás, a maquiagem não é 5% de mim. Então eu fico bem triste quem fala isso, tá? Eu sei que é na maior das intenções a pessoa dizer não, eu não me importo com quem tu vota, mas eu gosto das tuas maquiagens. Mas não é só em quem tu vota, é em quem tu é. O que tu pensa sobre determinadas questões e anular isso em mim dói, real. Agora é a última pergunta, vai. Marcelinha. Pessoa se maquiar e se interessar mais por maquiagem e trabalhar com quantos anos? Meu, eu sempre gostei de maquiagem. Eu sempre via minha mãe se maquiar. A minha mãe é uma mulher muito forte, muito mãe coruja. Então ela nunca deixou eu me maquiar. Eu tinha 14 anos e ela não deixava eu me maquiar. Eu comecei a entrar nesse mundo com 15 anos, mas antes disso eu já assistia os vídeos da Alice Salazar, eu já assistia a minha mãe se maquiando em casa pra sair. Ela passava muito batom vermelho, muito. Então por isso que é o meu vício, eu tenho certeza. A minha mãe é a minha maior inspiração em relação à maquiagem, porque ela é muito natural, ela não gosta nada muito pesado. Eu precisei ter a fase reboco pra entender que a fase mais clean e sem muito produto e sem muita firula é a minha parte favorita. É que eu precisei passar por isso pra gostar das duas, mas eu me sinto melhor numa maquiagem mais assim, como eu tô em um batonzolo vermelho, que é como a minha mãe usa. Então acredito que foi aí nos 14 e 15 anos que eu comecei a entrar nesse mundo, como muitas também, pela Alice Salazar e pela minha mãe. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha... Ai, que esse bate-papo é gostoso, né? Eu gosto muito. Um beijo, fica com Deus, me siga no Instagram pra participar, quem sabe, dos próximos, das próximas perguntas, dos próximos stories. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Mua! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!